Música Quando te vim passar fiquei paralisado Tremia até o chão como um terremoto do Japão Um vento, um duvão, uma patebeira sem padrão Foi assim, viu, que eu me vi na sua mão Pedi a hora de voltar para trabalhar Voltei pra casa e disse a Deus para tudo o que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, trago tudo Se a gente se casar domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a derrubar E não sentar, não pra guardar Volar de branco no altar Quem vai sair, quem vai gerar Ave Maria, eu sei que é É uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso corpo e o meu Nossa Jerusalém, nosso mundo Nosso mundo, nosso céu Vai, vem, vai E não para nunca mais De tanto por parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha E não para nunca mais Eu sei que é É uma história pra sonhar Pra sonhar Quando eu te ver passar Fiquei paralisado Tremendo o chão Tremendo o chão como o terremoto do Japão Um vento, um tofano Uma bandeira sem padrão Foi assim, viu Que eu me vi com a sua mão E de hora de voltar para o trabalho Pudei pra casa e disse Se a gente se casar do meu Na praia do sol, mamãe Vou mandar um navio, uma madeira Que o navio é uma decora Então se tá, tá pra voltar No verde branco, a boata Quem vai sair, quem vai gerar A febreia, eu sei que é Uma história pra sonhar Pra sonhar Qualquer sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente Foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro O céu vai e vem Deve som a humanidade Filimficiente Nas alm NHS Abram Música Música Música